Autoconfiança, o que impulsiona as nossas competências. É disso que falávamos semana passada, mas o papo é longo, então hoje nós continuamos essa conversa sensacional com a diretora do Dale Carnegie Ribeirão Preto, Mariana Garcia. Mariana, semana passada falávamos sobre autoconfiança, mas o papo foi longo, nosso tempo acabou, então a gente continua hoje. Você diria que a autoconfiança, a falta dela, digamos assim, ela faz diferença, né? Sim, muita. E muitas vezes nós não percebemos o quanto faz diferença. Nós não nos damos conta que o quanto a gente ouve os nossos boicotadores, o quanto a gente pensa em não fazer, em não seguir. E muitas vezes nós encontramos justificativas coerentes para isso não acontecer. Então isso é a falta de autoconfiança. Eu não desenvolver a coragem necessária para que eu siga em frente, para que eu saia da minha zona de conforto, por exemplo. Bom, você durante todos os anos de Dale Carnegie, você viu processos acontecerem nesse sentido, no sentido de mudança? Vamos dizer, por exemplo, hoje nosso tema é autoconfiança. Então você pôde assistir mudanças de pessoas que não tinham, por exemplo, e depois de terem as ferramentas, elas passaram a ter? Olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi as pessoas crescendo e dando exemplos de desenvolvimento de autoconfiança nos nossos treinamentos. A primeira coisa que aparece em relação à pessoa que tem muita falta de autoconfiança, por exemplo, a falta de autoconfiança é tão grande que muitas vezes a pessoa não conversa com outros. Ela não gosta de se relacionar e ela começa a ter problemas profissionais também por conta disso. E aí eu já vi pessoas que vieram para o treinamento na primeira sessão que não conseguiam olhar nos olhos das pessoas e saíram dando palestra. Isso na comunicação é a primeira coisa que a gente percebe. Quando a pessoa para de ter uma postura introspectiva e ela começa a demonstrar essa confiança para as outras pessoas, às vezes só sem precisar falar, só no corpo mesmo. E aí ela começa a demonstrar a segurança nas palavras, segurança nas atitudes, no que ela diz. Então a comunicação fica bem visível quando a pessoa desenvolve autoconfiança. E depois que ela consegue isso, ela começa a tomar decisões mais rápidas, sem sofrimento, muitas vezes. Ela começa a galgar caminhos que ela não tinha pensado antes. É bem comum as pessoas virem e falarem assim, Mariana, eu tive uma ideia, que eu não tinha pensado nisso antes, agora eu resolvi fazer tal coisa. Então isso é bem comum as pessoas fazerem. E elas começam a mergulhar de cabeça em alguns projetos que ela tinha lá só como um desejo remoto. E elas começam a tornar esses projetos real, porque ela desenvolveu autoconfiança, coragem suficiente para isso. Que legal, gente. Eu fico tão contente, tão feliz de saber que existem as possibilidades de ajudar pessoas a se desenvolverem. Porque eu acho que é esse o caminho, até porque eu imagino que as pessoas que não têm essa autoconfiança sofrem. Sim. Não é só uma questão de alcançar objetivos, é uma questão de sofrimento. A pessoa sofre, né, Mariana? Eu imagino que as pessoas sofram. Eu já vi, por exemplo, vou mencionar um caso aqui. Um rapaz extremamente capacitado, inteligente, o cara da notícia de tudo é o cara, gente. Uma pessoa com um grau de intelectualidade imenso. E que quando está em rodas maiores com muitas pessoas, ele fica extremamente calado. E eu muitas vezes questionei esse rapaz, que é um conhecido, e falava, Meu Deus, se esse rapaz começasse a conversar aqui, ele dava um baile nessas pessoas. Ele daria um baile, ele tem um conteúdo sensacional, gigantesco. Mas ele fica calado. De maneira que ele não se mostra, as pessoas nem sabem quem ele é. É. E eu acho que é a autoconfiança que faz isso com ele, né? Exato. Ele tem medo de dizer, embora o conteúdo dele seja sensacional, ele, talvez ele ache que não é. Não sei, é autoconfiança, né? Exato. Sim, pode ser. Isso é uma habilidade que precisa também ser observada como característica para uma boa liderança. Porque nós percebemos pessoas assim dentro das nossas equipes, que às vezes a gente visualiza que a pessoa pode, ela é capaz, ela consegue, mas ela mesma não enxerga que consegue. Então, o líder começa a ter uma dificuldade de trabalhar isso na equipe e também com isso cai a autoconfiança dele, porque ele começa a perceber que ele não consegue ser líder. Então, quando a gente sabe a ferramenta certa, o como fazer as coisas da maneira certa, a gente consegue se soltar a mais também. Tanto na nossa liderança, capacitando a nossa equipe, quanto numa conversa informal, pessoalmente, conseguindo falar melhor com as pessoas. Que legal. Bom, nós falamos muito de autoconfiança. Acho que até por culpa minha, acabamos focando muito na falta de autoconfiança. Existe também a autoconfiança em excesso, como você mencionou, que essa também prejudica a pessoa, né? Então, quer dizer, um você joga para frente e o outro você puxa para trás. Pode acontecer. E aí, como a gente comentou, um excesso de autoconfiança pode fazer a pessoa achar que sabe tudo, que consegue tudo, que pode tudo. E ela não percebe que ela está afastando pessoas dela. Então, ela começa a impactar nos relacionamentos positivos e concretos que ela pode ter. Pode impactar também em planejamento. Porque como ela sabe que ela pode, ela às vezes acha que planejar não é necessário. Que fazer, sentar um pouco, parar para pensar um pouco, aprender um pouco, ela esquece de ver coisas importantes ao redor dela que pode ajudar ela a não estar percebendo. Então, o excesso de autoconfiança também é ruim. Então, equilíbrio para quase tudo, digamos assim, é o recomendado, é o melhor, né? É, olha que coisa, né? Você veja, são os dois lados da moeda, aquele que está aqui e aquele que está ali. E aí, eu te pergunto, assim como eu perguntei da autoconfiança, você nesses anos de Dale Carnegie, você assistiu gente que chegou lá assim, eu posso tudo? E de repente, falou, meu Deus, eu não sou Deus. Também aconteceu já? Sim, aconteceu. Porque por mais que a pessoa tenha um excesso de autoconfiança, lembrando que aqui a gente está falando do excesso, né? Ela sabe que algumas coisas não estão acontecendo como ela gostaria. E aí, ela vai vendo no treinamento, o treinamento vai mostrando onde é que está a questão, o porquê não está acontecendo como ela gostaria. Por exemplo, com os relacionamentos. Como a gente tem ferramentas muito concretas e muito práticas para se relacionar melhor e para ter uma equipe mais engajada, ela começa a perceber onde está talvez o problema dela e onde estão as situações que ela não vem realizando, que ela não está praticando. E aí, ela começa a perceber que precisa trabalhar outro viés, trabalhar outras ferramentas para que as pessoas se aproximem mais dela. E aí, ela começa a entender que não é tudo assim. E aí, vai equilibrando essa autoconfiança, vai ficando num ponto produtivo e importante para o desenvolvimento dela. Que legal! Bom, parabéns! Nós ficaríamos horas, horas, porque esse assunto tem muita coisa para falar. Eu queria te agradecer a sua presença, queria dar os parabéns por você como diretora que representa o Dale Carnegie Ribeirão Preto. Parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho que ajuda tanta gente a se desenvolver. E eu diria que vocês não ajudam somente essas pessoas, mas todas aquelas pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Quer dizer assim, que a ajuda, ela, digamos assim, ela é ampla, né? Parabéns por esse trabalho sensacional! Obrigada, Lelinha. Realmente, a Dale Carnegie faz isso com as pessoas. Envolve transformação delas e das pessoas ao redor delas. Então, se você gostou desse conteúdo, quer saber mais dicas sobre como desenvolver a sua autoconfiança, visite o nosso portal de conteúdo, portaldeucarneg.com.br e permita-se desenvolver essa sua habilidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto